Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, vamos falar um pouquinho sobre prismas, esse poliedro de bases poligonais paralelas. Mas especificamente nesta questão, vamos trabalhar a questão de capacidade. Observem, nesta questão aqui, ele pede para a gente calcular quantos litros de água cabem dentro de uma piscina, a uma determinada altura. E lembrando a vocês que prisma não é coisa de outro mundo, ele está ao nosso redor. Você pode ter aí vários elementos que podemos classificar como prisma. Nesta questão aqui, ele está usando como exemplo uma piscina. Observem, ele fala de uma piscina retangular, ou seja, um prisma de base retangular. Vamos desenhar aqui que sempre é bom a gente fazer um desenho para mais ou menos a gente ter a ideia do que estamos fazendo. Então, olha, está aqui a piscina, a base retangular. A altura ele não forneceu, ele só nos pediu para calcular a quantidade de água necessária para encher essa piscina em apenas 10 centímetros. Beleza. Então, eu quero colocar a água nessa piscina até essa altura aqui, que é uma altura de 10 centímetros. Beleza. Ele me diz que ela tem um comprimento de 10 metros e uma largura de 5 metros. Aí eu pergunto o que vamos calcular aqui. Vamos calcular o volume da água. Beleza. Agora, muito cuidado. Observe que as unidades de comprimento estão diferentes. Eu tenho largura e comprimento medidas em metros e a altura da água que ele quer está em centímetros. Então, se faz necessário a gente transformar tudo para metro ou tudo para centímetro. Ou, se você observar direitinho, a resposta está em litros. E aí, eu penso um pouquinho e lembro que um litro é igual a um decímetro cúbico. Ora, então, se eu vou ter que trocar as unidades aqui, que tal trocar tudo para decímetros cúbicos? Beleza? Lembrando que a unidade fundamental é um metro e à direita eu tenho a primeira casa, né? Se a gente dividir por 10 decímetros, por 100 centímetros e por mais 100 eu vou ter o milímetro. Aliás, por mais 10, né? De 10 em 10. Então, multiplicando por 10 decímetros por 100 centímetros por mil milímetros. Bom, ele me diz que o comprimento, que eu vou chamar aqui de C, é igual a 10 metros. Ora, eu estou em metro, quero chegar a decímetro, o que eu devo fazer? Multiplicar por 10. Então, aqui eu vou ter 100 decímetros. A largura, ele me diz que são 5 metros. Eu estou em metro, quero chegar em decímetro, apenas uma casa, ou seja, 50 decímetros. E, finalmente, a altura da água, né? Que ele pede aí, vou chamar de H, né? A altura da água. Ele me diz que são 10 centímetros e agora eu estou em centímetros e devo voltar para decímetro. Então, nesse caso aí, a gente divide por 10. Dividir por 10, 10 por 10 vai dar 1. Então, eu tenho 1 decímetro. Beleza? E agora eu posso calcular tranquilamente o volume. Pois, quem é o volume? Ora, o volume sempre é a área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser igual. Ora, mas quem é a base aqui? Não é o retângulo? Então, vai ser o comprimento vezes a largura. Vezes a altura. Então, esse volume vai ser igual a, no caso aqui, o produto, né? Das três dimensões. O comprimento, 100 decímetros. A largura, 50 decímetros. E a altura, apenas 1 decímetro. Logicamente, esse volume vai ser igual a 100 vezes 50 ou 50 vezes 100. Tu vai ter um total de 5 vezes 1, 5. Tem um 3 zerinho. Então, 5 mil decímetros cúbicos. Ora, se 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, 5 mil decímetros cúbicos equivale a 5 mil litros. Então, aqui, resposta alternativa letra A. Veja, bastante simples. Você só tinha que tomar bastante cuidado nessa questão à troca aí de unidades. Beleza? Forte abraço. Até a próxima. Tchau,